Ah, eu sou o Fábio, o professor. Não, isso não é quem você é, isso é quem você está nesse momento. Quem você é, de verdade. Então descobrir quem nós somos é um processo do despertar. O despertar da consciência, ele é um, a gente costuma dizer, é um processo individual e transferível. Então, toda vez que a gente fala que o despertar é algo que depende somente de você, pode trazer dois sentimentos, normalmente, para as pessoas. Algumas pessoas sentem alívio, falam, se depende de mim, então vou lá e faço. E outras pessoas falam, se depende de mim, será que alguém não pode me ajudar, será que não pode fazer alguma coisa por mim, não sei por onde começar. Na verdade, apesar de ele ser pessoal e transferível, não quer dizer que a gente tem que fazer sozinho. Não é isso. A gente pode se ajudar, sim, mas com a consciência que é a nossa responsabilidade. E aí a pergunta, o que é o despertar? Por ser esse caminho pessoal, ela é extremamente difícil de generalizar. Mas na educação consciencial a gente costuma dizer que o despertar da consciência aqui, na fisicalidade, começa com a resposta de duas perguntas, muito simples. Quem somos e onde estamos? Então descobrir quem somos, mas quem somos de verdade. Não como o meu nome de batismo, por exemplo, que eu nasci como Fábio. Eu não sou o Fábio. Que é a minha profissão, né? Que as pessoas acham que eu sou a sua profissão. É, exatamente. Pergunta assim, quem é você? Ah, eu sou o Fábio, o professor. Não, isso não é quem você é. Isso é quem você está nesse momento. Quem você é, de verdade. Então descobrir quem nós somos é um processo do despertar. E nesse descobrimento de quem somos, nós descobrimos onde estamos. É fundamental entender onde estamos. O que é o planeta Terra? O que estamos fazendo aqui? E aí a gente começa a desdobrar todas as questões relacionadas ao despertar. Então o despertar é um processo, não é um destino. É a viagem. O despertar é a viagem. É essa descoberta. É o autoconhecimento, quem somos. E é onde estamos, que também não deixa de ser um autoconhecimento. Porque onde estamos também faz parte de nós. Aí a gente já começa a abrir o leque. Puxa um pouco para a ciência. A gente deve ter esquecido um pouco o que a gente aprendeu no colégio, sobre frequência, sobre esse tipo de coisa. Então nos nossos cursos, nas palestras, nos vídeos, a gente puxa isso para o racional. Fala, vamos desmistificar? Então dimensões são faixas frequenciais, nada mais do que isso. Então a gente costuma falar assim, ah, lá para cima, lá no céu. Não, não. Não, não. As outras dimensões estão aqui, mas como assim? Como que eu não vejo? Vai você ver tudo? Qual que é o espectro eletromagnético que o nosso olho consegue captar e o cérebro traduzir? É isso aqui, de todo o espectro da luz. Eu não enxergo tudo. Isso não quer dizer que algo não exista. Você está enxergando o raio-x, por exemplo? Quando você vai no médico, faz uma chapa, você está enxergando aquele raio que está saindo? Não está. Está enxergando, alguém está enxergando aqui alguma onda de celular que está passando aqui, de televisão, de rádio. Isso não quer dizer que ela não existe, né? Ou a própria frequência das pessoas, né? Isso não quer dizer que não existam outras coisas. E nós temos tecnologia que capta. Como é o ultravioleta, a gente tem. A gente tem tecnologia que capta outras frequências. Então, a gente vai começar a entender. Mas você pode captar isso. Você tem que treinar a sua mente, porque ondas, frequências e vibrações passam por nós o tempo inteiro. Saber codificar isso é a melhor coisa que nós temos hoje. Só que a gente acaba caindo na métrica da religião. E isso impede você de realmente ser quem é você. acessar as tuas potencialidades. No início você fala sobre o despertar, o que é isso, né? Primeiro é encontrar consigo mesmo, né? Você fala essa internalização, né? Encontrar consigo mesmo, saber que dentro de você tem todas as possibilidades, todas as capacidades, todos os universos, todas as dimensões. Você é o próprio portal. E às vezes a gente fica imaginando, ah, vai ter um portal aberto tal dia, tal hora. Então alguém vai me indicar e eu vou acessar uma entidade. Não, você é todas as entidades. Você é o próprio sol central. Você é Deus, pai e mãe. Quando você começa a entender isso, descobrir que dentro de você tem tudo isso. E que você não é esse universo que está aqui fora do planeta, mas um aglomerado de consciências de universos de todas as outras localidades. Tudo muda na perspectiva. E aí quando você fala como sentir isso, ver, é a partir do teu autoconhecimento. Quando você começa a se interiorizar e fala, não, eu sou o eu sou. Eu sou realmente, não sou filho. Eu sou Deus também. Eu sou a fonte aqui. Eu posso curar, eu posso mudar. E a partir desse momento você consegue a parte, claro, treinamento. Que ninguém consegue. Tem pessoas que têm essa capacidade, já sai do útero da mãe quase falando, acessando informações. Mas algumas pessoas podem treinar. Porque o que a gente chama de mediunidade, e eu falo capacidades psíquicas, estão em todos, né, Leandro? E quando a gente fala dessas capacidades, ela te dá a possibilidade, isso que ele falou, de navegar nas ondas. Mas quando eu e o Leandro, a gente está acessando informações das pessoas, a gente entra, a gente manda um sinal, que é uma onda, uma frequência. Ninguém está enxergando essa frequência. Ela vai transitar em alguma dimensão, ou seres que estão à volta dessa pessoa, que são seus parceiros, seus amigos, redes. Automaticamente essa onda volta com um monte de informação. Como a gente fez aqui no início. Eu disse, posso tocar você? E porque eu não consegui fazer distante. Porque tu tem uma capa energética muito forte. Eu não sei o que é isso. Mas tem algo da Thais que não deixa as pessoas, você acessa as pessoas, mas não vão acessar você. Isso é bom. E precisa, com as pessoas que você toca e atende, você precisa disso. Eu tenho que sentir uma eletricidade na tua mão quando eu toquei. Então, assim, existe uma capa energética. Eu não sei se você faz consciente ou inconsciente, mas se faz consciente, parabéns. E as pessoas têm que aprender a fazer isso. Quando a gente está falando nas palestras e falando sobre isso, é auxiliar as pessoas para que elas tenham um entendimento, que elas têm que aprender a treinar a sua mente, as suas potencialidades. Saber que dentro dela tem esse universo que ela quer buscar. Porque ela não tem que ficar buscando cortar o 11 do 11, 10 do 10, 9 do 9, que isso, muitas das vezes, pode ser uma furada. Tem coisas boas? Tem. Mas você não sabe para onde você está botando a sua mente, onde você está transitando, em que dimensão estão levando você. Atrás de vocês, pode ter alguém com um canudinho tomando a sua energia. Você, querida, com a energia da Kundalini, sabe que tem muitas pessoas que mexem com a Kundalini da pessoa, mas são vampiros. E você pode se dar mal. Então, ter um mediador, igual você tem feito, é muito interessante agora. Realmente, tem vampiros, né? A gente já falou sobre isso, né? Claro. E, às vezes, a pessoa até fica doente, porque ela não sabe que ela está roubando energia, ou ela sabe, e o acúmulo de energia afeta rins, fígado, afeta a glândula pineal. A pessoa, no primeiro momento, se sente muito forte. Mas, depois, como ela não distribui isso, acontece que começam vibriões, né? Ou vozes sendo colocados no corpo, pele espiritual dessa pessoa, para se alimentar. e não tem como sair. É onde começam as doenças no corpo psicossomático, no corpo etérico, até vir para o corpo físico. E, só de estar perto de você, eu já vi que você é uma pessoa que tem controle sobre isso, equilíbrio. Obrigado. E isso é muito legal. Obrigado.